Campeonato Mineiro em Belo Horizonte, Atlético e Caldense. Zezinho chuta e cheia completa de peito. Caldense 1 a 0. Edgar cruza, Reinaldo empata para o Atlético 1 a 1. Marques rouba a bola do zagueiro, chuta e Atlético 2 a 1. Reinaldo é derrubado na área. Marques cobra o pênalti 3 a 1. O Atlético está na semifinais, vai enfrentar o América. O Cruzeiro também classificado joga contra o Vila Nova.